Descubra o segredo milenar para encontrar a felicidade duradoura. Neste vídeo, exploramos os ensinamentos transformadores do budismo que revelam por que a verdadeira felicidade não é encontrada na busca externa, mas sim dentro de nós mesmos. Aprenda como esses princípios podem libertá-lo do sofrimento e proporcionar um contentamento genuíno. Não perca, dê um like, inscreva-se no canal e mergulhe nessa jornada de autoconhecimento até o fim para desvendar os segredos para uma vida mais plena. Muitos de nós estamos constantemente em busca da felicidade, procuramos nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos e nas coisas que possuímos. Acreditamos que se alcançarmos certos objetivos ou adquirirmos certas coisas, finalmente seremos felizes. Mas e se eu te dissesse que a felicidade não é algo que se encontra procurando por ela? Esta é uma grande ideia do sábio Buda. Neste vídeo, vamos explorar a ideia de não procurar a felicidade. Vamos analisá-la em diferentes partes, entender a filosofia por trás disso e falar sobre como isso pode fazer uma diferença real em nossas vidas. Não se trata apenas de aprender com o antigo sábio, mas também de encontrar inspiração e motivação para levar uma vida realizada. Uma das coisas principais que Buda ensinou é o conceito de impermanência. Isso é uma grande ideia no Budismo, significa que tudo no mundo está sempre mudando, nossos corpos mudam, nossos sentimentos mudam, nossos relacionamentos mudam e até mesmo as coisas que possuímos mudam. Compreender a impermanência é importante porque nos mostra que a felicidade que nasce de coisas temporárias não duram. Essa ideia nos encoraja a buscar a felicidade que vai além das coisas boas ou ruins. Buda explicou assim tudo muda, tudo aparece e desaparece. Não dá para encontrar paz de verdade sem superar o sofrimento da vida e da morte. Outra ideia importante de Buda é a ilusão do eu interior. Ele questionou a ideia de que existe um ser fixo e imutável dentro de nós. Ele disse que a ideia do eu interior é apenas uma ilusão. Nosso apegado a essa ilusão é a grande razão pela qual sofremos. O ego, segundo Buda, é a causa dos nossos desejos e anseios sem fim. Estamos sempre tentando proteger e aprimorar esses vícios, buscando reconhecimento, poder e prazer. Mas ao compreender que o eu interior é uma ilusão e nos desapegarmos disso, podemos começar a nos libertar do sofrimento. Esta é uma grande ideia que nos ajuda a encontrar a felicidade para além do nosso próprio ego. Buda também falou sobre algo chamado caminho do meio. Ele disse que é importante encontrar um equilíbrio entre os extremos de ser muito ganancioso e querer coisas demais ou se sentir confortável demais com o pouco que recebe, o que não significa que você não pode se divertir. Buda experimentou ambos esses extremos em sua própria jornada e descobriu que não traziam uma felicidade duradoura. Ele disse que o caminho para a iluminação está no meio, no equilíbrio. Significa não se apegar muito a coisas que não nos farão felizes por muito tempo e também não sermos muito rígidos conosco mesmos. Encontrar equilíbrio em nossas vidas é o que estamos buscando e é de suma importância para ter uma boa vida. Depois, devemos colocar em prática a atenção plena. Isso é algo importante no budismo. A atenção plena trata de prestar atenção plena ao momento presente sem fazer julgamentos. Trata-se de estar completamente consciente dos seus pensamentos, sentimentos e sensações enquanto acontecem, sem ficar muito apegado ou perturbado por eles. Praticar a atenção plena pode nos ajudar em nossa busca pela felicidade, pois nos ajuda a ver que nossos pensamentos e sentimentos não duram para sempre. Podemos nos tornar observadores de nossas próprias mentes, o que nos leva a nos conhecermos melhor e a termos mais controle sobre nossos desejos e apegos. As ideias de Buda sobre a atenção plena nos dão algumas ferramentas para entender por que sofremos e como parar de correr atrás da felicidade. A compaixão também é algo enorme no budismo. Está bem no centro de tudo. Quando mudamos nosso foco de buscar a nossa própria felicidade para desejar que todos sejam felizes, encontramos um profundo senso de realização. Buda disse que sendo gentis e não egoístas, podemos nos libertar do ciclo de sofrimento. A compaixão é uma força que nos conecta a todos, e ao nutri-la, nos afastamos dos nossos próprios desejos egoístas e nos aproximamos de uma felicidade mais profunda e duradoura. Uma das coisas mais famosas que Buda disse sobre a compaixão é, ame a si mesmo, como a qualquer outro no universo. Você merece o seu amor e carinho, e isso nos lembra que nossa felicidade está ligada à felicidade dos outros. O desapego é outra grande ideia no budismo. Significa desapegar-se das coisas que queremos e possuímos. Quando nos apegamos a coisas, pessoas ou experiências, acabamos sofrendo, porque, como falamos anteriormente, tudo muda. Buda disse que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada quando nos desapegamos desses apegos e desejos. Ele até disse a seus seguidores para não se apegarem muito aos seus próprios ensinamentos. O desapego não significa que deixamos de nos importar com as coisas ou que nos tornamos insensíveis, significa que temos um profundo senso de paz interior porque não estamos ligados ao mundo exterior. Ao praticar o desapego, podemos nos libertar do ciclo do desejo e da falta de empatia, que são a raiz do nosso sofrimento. Isso nos ajuda a viver no presente e encontrar contentamento dentro de nós mesmos, em vez de procurá-lo sempre fora de nós. A meditação é uma parte importante da prática budista. É uma ferramenta poderosa para entender por que não devemos buscar a felicidade. Quando meditamos, podemos explorar as profundezas de nossas próprias mentes, obter insights sobre nossos desejos e sentir um profundo senso de paz interior. A meditação budista trata de alcançar um estado de tranquilidade e atenção plena. Ao meditar, podemos silenciar o barulho em nossas mentes, ganhar controle sobre nossos pensamentos e sentimentos e desenvolver uma consciência clara e focada. A meditação nos ajuda a ver que a felicidade não é algo que devemos perseguir, é algo que podemos encontrar dentro de nós mesmos. Isso nos ajuda a nos desapegarmos do mundo exterior e a encontrar um sentido duradouro de contentamento que não depende do que está acontecendo ao nosso redor. A mudança é fundamental na vida, e Buda enfatizou o valor de aceitá-la. Resistir à mudança nos causa sofrimento. Seja perder alguém que amamos, ou o fim de um relacionamento, uma mudança em nossas circunstâncias de vida, se nos apegamos ao passado, podemos sofrer dor e tristeza. Os ensinamentos budistas nos incentivam a aceitar a mudança como parte natural da vida. Quando fazemos isso, nos abrimos para novas experiências e um sentido mais profundo de felicidade. Buda também ensinou sobre a conexão de todos os seres. Ele disse que não somos separados do mundo ao nosso redor. Nossas ações e pensamentos afetam outras pessoas, assim como as ações e pensamentos delas nos afetam. Reconhecer essa interconexão é importante em nossa busca pela felicidade. Quando prejudicamos os outros ou usamos as pessoas para tentar nos fazer felizes, acabamos nos prejudicando no final. Ao compreender que todos estamos conectados, podemos encontrar uma felicidade mais profunda e significativa ao ajudar os outros e trabalhar pelo bem-estar de todos. Então, como todas essas ideias podem mudar sua vida? Os ensinamentos de Buda têm o poder de transformar você de várias maneiras. Primeiramente, eles podem libertá-lo do sofrimento. Ao se desapegar dos desejos e apegos, você pode reduzir as causas do seu próprio sofrimento e descobrir um sentido de paz interior. Você encontrará um contentamento duradouro. Não é apenas um sentimento passageiro baseado no que está acontecendo fora, é um sentido profundo e duradouro de bem-estar que vem de dentro. Seus relacionamentos também podem melhorar quando você se desapega dos seus apegos e desejos. Seus relacionamentos se tornam mais reais e menos cheios de expectativas. A compaixão e a empatia crescem, tornando suas conexões com os outros mais saudáveis. Você também se tornará mais resiliente ao compreender a impermanência da vida e ao aceitar a mudança, você será melhor em lidar com os altos e baixos da vida com um senso de calma. Isso também tem um grande impacto no seu senso de realização interior. Ao focar no bem-estar de todos, em vez de apenas em si mesmo, descobrirá um sentido mais profundo de realização e de propósito. Essa interconexão traz significado à sua vida. Você também se sentirá mais capacitado sabendo que sua felicidade não depende do que está acontecendo fora de você, te dá o poder de criar seu próprio bem-estar. Você não será mais vítima das suas circunstâncias, estará no controle da sua própria felicidade. E se mais pessoas abraçarem essas ideias, podem ter um impacto positivo no mundo. A compaixão é um compromisso que deve ser compartilhado com o bem-estar de todos os seres vivos. Mas como você pode começar a aplicar essas ideias à sua própria vida? Aqui estão alguns passos. 1. Cultive a paciência. Esta é uma jornada e está tudo bem cometer erros ao longo do caminho. Seja paciente consigo mesmo à medida que navega por esse caminho. Os contratempos são oportunidades de aprendizado e crescimento. 2. Busque comunidade e apoio. Conecte-se com pessoas de ideias semelhantes que compartilhem seus valores e crenças. Fazer parte de uma comunidade que pratica a atenção plena e a compaixão pode fornecer apoio e encorajamento. 3. Continue aprendendo. Dedique tempo para estudar e aprofundar sua compreensão dos ensinamentos de Gautam Buda. Ler livros, participar de workshops e engajar-se em discussões pode expandir seu conhecimento e reforçar seu comprometimento. 4. Estabeleça metas realistas. Defina metas alcançáveis que estejam alinhadas com o seu crescimento pessoal. Essas metas podem estar relacionadas à sua prática de meditação, atos de compaixão ou desapego de posses materiais. 5. Engaje-se na autorreflexão. Avalie regularmente seu progresso e áreas que exigem melhoria. Seja honesto consigo mesmo sobre seus apegos e desejos. 6. Pratique respostas conscientes. Quando confrontado com desafios ou adversidades, responda de maneira consciente em vez de reagir impulsivamente. Isso permite que você faça escolhas conscientes e evite decisões impulsivas motivadas pelo desejo ou aversão. 7. Compartilhe sua jornada. Compartilhar suas experiências e insights com outras pessoas pode reforçar seu comprometimento com esse caminho. Ensinar ou discutir esses princípios com outros pode aprofundar sua compreensão e prática na busca por uma felicidade duradoura. Os ensinamentos de Gautama a Buda oferecem orientação inestimável. Ao abraçar a filosofia de não buscar a felicidade, você pode descobrir um sentido profundo e duradouro de contentamento. Lembre-se de que a felicidade não é um destino externo a ser alcançado, mas um estado interno de ser. Não está na busca implacável dos desejos, mas sim na sabedoria do desapego. Ao interiorizar esses ensinamentos e aplicá-los à sua vida diária, você pode embarcar em uma jornada de profundo autoconhecimento e crescimento pessoal. Que esses ensinamentos o inspirem a viver uma vida verdadeiramente realizada e livre da busca interminável pela felicidade externa. Muito obrigado por embarcar nesta jornada fantástica conosco.